Fala galera, beleza? E estamos aqui com mais um vídeo, hoje galera estou aqui de volta pra trazer pra vocês Minecraft Survival E hoje galera estou aqui com o oitavo episódio dessa série e bom, hoje finalmente vamos terminar esta mob trap, pelo menos é que eu espero, então go! Bom pessoal, é o seguinte, eu fiquei jogando aqui durante a semana, só pra vocês terem uma ideia, bom, eu peguei aqui alguns recursos, tem mais pedra aqui no baú e aqui deve ter em algum lugar aqui, peraí, em algum lugar aqui não, no ender chest aqui ó, tem mais água e também eu renovei minha picareta de silk touch, por quê? Por quê? Olha, quase que eu... Olha a cagada que eu fiz, mano Ha ha ha, vou ter que ir lá pegar o ender chest O que eu fiz? Eu fiquei encantando aqui durante a semana e bom, é bom até lá embaixo né, porque eu também tive que minerar pra pegar todas as pedras Bom, e assim, eu minerei bastante durante a semana e como eu fui pegar pedra, então eu tive que minerar, então eu acabei pegando muito minério mesmo, eu acho que eu já trouxe todos pra cá Bom, o iron eu já tinha pego, né, eu já usei muito lá pra cima, acho que tinha uns 35 blocos aqui, lápis azul eu peguei bastante, redstone bastante e diamante foi surpreendente, porque aqui a gente tinha dois diamantes aqui Eu minerei, pá, e eu consegui 29 diamantes, véi, é muito diamante, e tem mais esse 29 aqui E eu queria fazer um Fujima, mas não pra usar agora, e também porque eu fiquei encantando né, eu tava nível 34, 35 Então eu tava vindo aqui ó, e encantava né, ah, não vinha tipo, fortuna aparecer aqui da picareta, ia lá, pegava aqui um livrinho e encantava Encantei duas vezes aqui ó, encontrei dois eficiência, um eficiência e um smite, até a hora que veio aqui, fortuna 2 Eu acabei de cantar, veio fortuna 2, eficiência 4 Agora eu vou pegar aí durante a semana, vou ver se eu consigo um livro com unbreaking 3 pra colocar nessa picareta Mas o bom dela é que ela tá com agora fortuna, mano, eu fiquei muito feliz E a gente tem 29 diamantes aqui em minério né, porque eu acabei quebrando os carvões e tudo mais Então vamos ver quantos diamantes a gente vai conseguir Bom, subi aqui uma torrezinha, então vamos começar ó Já veio dois diamantes, diamantes até caíam, olha que beleza, tinha 29 minérios aqui E eu acho que eu já, eu vou passar muito desse ponto ó, já cheguei nível 30 de novo ó Ó mano, quanto? Véi, não dá pra crer mano, quase um pack de diamante ó, 52 Mas o que a gente tem aqui ó, a gente consegue um pack fácil ó Ó, um pack 19 de diamante mano Isso é louco, agora eu não vou mais usar, vou ficar mais usando picareta de ferro não Vai ser tudo de picareta de diamante E aproveitar, fazer até um fudima aqui E fazer aqui, pá E eu vou até, já sei até onde que eu vou colocar isso aqui Colocar aqui ó mano, nossa, tá uma doideira ali na rua, caminhão, pá Mano, agora só falta uma encantada aqui né E eu vou continuar aqui durante a semana pra ver se eu Nossa, Fire Aspect mano Hum, bateu tipo um, ai Que esse Fire Aspect Eu vou ficar durante aqui a semana vendo aqui os livros né Pá Mas é bom também que eu fico lá em cima Porque lá em cima eu vou, é mais rápido Pra pegar XP e encantar Mas bom, acho que eu mostrei aqui o que tem dentro desse Ender Chest É só isso mesmo E eu até pensei em juntar essas duas picaretas Mas, ai o que acontece Eu sei que acho que quando o Silk Touch tá com Fortuna Um acaba desaparecendo ou sumindo Uma coisa assim Ai eu penso o seguinte Bom, é bom ter as duas picaretas logicamente Muito por causa do Fortuna Porque se eu for quebra Redstone Carvão ou Diamante Vai vir Acho que eu vi que tem chance de dropar De dois a seis Diamantes né Raramente vem um né E eu não lembro qual que é o nível máximo da Fortuna Se é dois ou se é três Mas eu acho que é dois sim E bom E nesse episódio a gente vai finalizar aqui essa Mob Trap E se der eu faço o elevador de Minecart aqui Eu tenho que ver também o lugarzinho que eu vou fazer Porque mano, isso aqui demora demais pra subir, tio E bom, só pra ter uma ideia Que eu tô me errando faz tempo Eu comecei a jogar isso aqui Era onze e meia da manhã Ó, hoje é dia nove do doze Comecei a jogar isso aqui onze e meia da manhã Agora são quatro da tarde Eu parei o que? Vai, vou jogar meia hora aí pra almoçar Então, pensa Eu fiquei quatro horas e meia jogando Eu acho que umas três horas aí Só foi pra pegar a pedra E ainda vou ter que fazer uns baús lá em cima Pra guardar item Fazer aqui ó Fiz até essa escadinha E galera, se vocês quiserem um tutorial dessa Mob Trap Deixem aí nos comentários Fala o que vocês querem Porque aí eu O mais rápido possível Eu faço o tutorial, né? Que no final daquele Do último vídeo Eu fiz o tutorial Não, eu mostrei A farm A Mob Trap Só que nunca A coisa diferente É que não vai ter aquele bagulho De quartz Naquela slab de quartz Não É lá pra matar a aranha Bom, agora A gente Eu vou retomar de onde que a gente tava ontem Mano Eu tenho um problema, tio Eu tava nível 30 Ah, véi Será que item caiu lá embaixo, mano? Bom, eu acho que nenhum item caiu lá embaixo Eu fui descer ali pra guardar alguns itens aqui, ó Como por exemplo Por exemplo Por exemplo, livros Mas é louco, mano Pra mim, tipo, foi do nada Que eu morri agora Bom, mas eu acho que só foi isso mesmo E... Bom, agora sim Vamos fazer aqui a parte da Mob Trap E galera Eu não sei o que eu falei no último episódio De quantos pistões a gente ia precisar Eu fui lá contar no meu mundo E a gente vai precisar de... Meu Deus, cara Cadê os pistões? Eu tenho um pack aqui Tá errado Ah, não, peraí Aqui tem mais... Nossa, tem item ainda aqui, véi Acho que esses pistões cairam lá embaixo, hein, mano Deixa eu lá dar uma olhada Bom, pessoal Depois de muito tempo Tempo procurando Eu achei aqui os pistões Eu acho que eu também perdi Alguns blocos de redstone Tipo, um pack e pouco Mas eu não achei Eu não sei se sumiu O que aconteceu Bom, pessoal É o seguinte... Oxe Isso apareceu agora aqui Ô, louco, mano Tá aparecendo item aqui, tio Bom, mas de qualquer forma Vamos... Vamos continuar aqui a... Continuar não, né Começar de vez a fazer essa Mob Trap Bom, pessoal É o seguinte... Se vocês quiserem eu faço um tutorial Como eu já falei Mas eu vou tentar explicar meio a parte aqui, né Das coisas Por que eu tô ficando essas escadas? Porque quando os mobs caírem lá De outras alturas Pra... Pra partir daquele bloco Ele cair e ficar com meio A um coração Vocês viram que eu morri Por dois motivos Uma Ali eu ia morrer Porque aqui Como eu falei Pra fazer com 23 E aqui tem 24 Porque eu vou ter que colocar o funil, né E... Isso acaba... Eu acabo morrendo Da altura dessa... Com essa queda, né O pior é que você morre Seus itens some, né Eu só queria saber Onde que tá o funil Esses bagulhos Porque... Eu tinha funil aqui no inventário E... Senão eu vou processar o Minecraft Minicraft, tá ligado? Bom, acho que eu recuperei tudo Eu acho que eu recuperei, né De novo... Nossa, já é a segunda vez Que eu morri nesse episódio Só de queda, mano Caso eu caia de novo ali Eu acho que eu já vou até Ligar aqui esses hoppers Fazer tudo aqui ligado Eu falei que eu tinha que fazer Mais hopper Deixa eu ver como eu vou fazer aqui Aqui, acho que eu vou colocar o baú Bom, vamos ver Fiz aqui mais um hopper Hum... Tá Ah... Os baús estão aqui Beleza A gente coloca o baú aqui O funil mirado nele E... Um funil aqui em cima Deixa eu ver se tá mirado Ok, beleza E qualquer item que eu jogue Aqui vai parar no bolo Beleza, se eu morrer pelo menos Meus itens estão aqui E... Tem altos e baixos Do nada eu fui pro nível 4 Com duas mortes Tava nível 30 Do nada não Porque eu morri Mas vamos continuar aqui Bom, pessoal Agora a gente vai fazer o seguinte A gente tá aqui A gente vai puxar aqui uma plataforma Deixa eu pegar aqui um pouco mais de bloco De 6, né Aqui a gente já tem 2 Então a gente vai puxar mais 5 2, 3, 4 Opa, peraí 5, deixa eu ver se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Mais 1 aqui, ó 6 A gente vai puxar esse aqui também Bom, a gente vai fazer isso aqui Do mesmo lado, mas Peraí, eu não coloquei um bagulho aqui Esqueci de colocar aqui esses Essas duas Como que eu vou fazer Esses dois últimos blocos ali Eu vou terminar aqui e dormir, mano Bom, pessoal Eu já fiz aqui, ó Desse lado também Como vocês estão Vendo aí E agora Eu vou dormir Porque Senão vai nascer uma abelinha em cima Bom, pessoal Agora sim Vamos continuar aqui O lado aqui que tem 6 blocos aqui 1, 2, 3, 4, 5 Mano Cara Tô vendo que tinha um bagulho errado aqui, mano O idiota que eu sou Aqui é 6, mano Ó Vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 E isso aqui Tinha assim Por isso eu tava contando ali os bagulhos Não tava dando certo Eu sou uma anta, tio Agora eu vou ter que fazer Refazer tudo isso aqui, galera Peraí que eu já volto Bom, pessoal É o seguinte Eu não sei o que aconteceu, cara Mas Agora eu tava editando Que o Minecraft Survival Nessa parte Que eu tava substituindo, né Tudo E eu acabei vendo Que tá faltando uma parte Eu não sei se foi erro do meu gravador Ou se eu não apertei pra gravar Porque eu parei de gravar Então ele acaba indo mais pra frente, cara Bom, galera Eu peço pra vocês Se vocês quiserem tutorial Dessa mob trap completa Deixem aí nos comentários Apoiem Que provavelmente Eu vou trazer no canal Sim, mas Depende de vocês, né Porque senão eu acabo nem trazendo Bom, mas de qualquer forma Fiquem aí Com o final do vídeo